Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, no vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês o LP da dupla Os Irmãos Pinheiros. O título do LP é Ajoelhados Venceremos. Este LP que irá aparecer aí na tela. Este aí. Então vamos ouvir e recordar os louvores de Irmãos Pinheiros. Até mais. Deus abençoe. A vida de Jesus, quanta surpresa, tristezas de pavor pra quem ficar, notícias de manchetes nos jornais. O rádio e a televisão do ar. Do ar, do vencimento, do capisco. Em breve o mundo irá passar. O que aconteceu a minha esposa? No leite, no leite só que voou o seu lugar. O que aconteceu a minha esposa? 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 Eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei porque desejei meu evangelho. A neve em mim não posso afirmar. É Cristo que arrebatou a igreja. Feliz é quem estava a esperar. A neve em mim não posso afirmar. Quando Jesus vier buscar o seu povo. Meus irmãos, que alegria há de ser. Com Jesus Cristo para sempre viveremos. Temos glórias e aleluia. Por quem bebe lá nos céus vamos viver. Temos glórias e aleluia. Por quem bebe lá nos céus vamos viver. Aquele dia de grandes glórias com os anjos iremos subir. Para o lugar que o nosso Deus tem preparado. Para os fiéis que aqui exaltam seu nome. Temos glórias e aleluia. Por quem bebe lá nos céus vamos viver. Temos glórias e aleluia. Temos glórias e aleluia. Por quem bebe lá nos céus vamos viver. Temos glórias e aleluia. Por quem bebe lá nos céus vamos viver. Por quem bebe lá nos céus vamos viver. Temos glórias e aleluia. Temos glórias e aleluia. Querido irmão, não vamos desaparecer A nossa vida é mesmo assim Quando uma luta vai se acabando Outra luta vai se aproximando E afinal, as louras não têm fim O nosso descanso não é aqui O nosso descanso é nas nações celestriais Meu irmão, vamos vencer pela fé Atravessando estas fortes marés E muito em breve nós iremos chegar lá O nosso Deus trova quem ele ama Que por isso devemos nos encalá-los Se reclamamos, pecamos contra o Senhor Ele nos prova, mas nunca nos desprezou E para sempre ele está ao nosso lado Quando a luta se aproximou de mim Ajoelhado, eu fiquei e ela passou Quando as lutas chegarem em minha frente Ajoelhado, ficarei novamente E assim nós seremos vencedores A vida de Jesus Cristo A vida de Jesus Cristo Já está se aproximando Passo a passo e dia a dia Esta hora vem chegando Os sinais que foram escritos Nas escrituras sagradas Isso já estamos vendo O que está acontecendo O que foi profetizado Jesus disse aos seus discípulos Que antes dele voltar Terremotos, peste e guerras E uma vez em vários lugares Tudo isto já cumpriram Só resta agora esperar-nos O dia muito glorioso Que Jesus virá de novo Para o seu povo levar Meu amigo que estás Me ouvindo nesta hora Queira aceitar Jesus Cristo E tu terás a vitória Estás livre da condenação E quando chegar o dia Que vermos com o Senhor Jesus Esplandecendo nas nuvens Ao encontro iremos subir Vamos todos cantar parabéns E pedir a Jesus E pedir a Jesus o Senhor Para ele da felicidade Ao irmão que adversariou Parabéns, parabéns, parabéns Vamos todos cantar parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, 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 parabéns Vamos todos cantar parabéns Parabéns, 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 parabéns E pegue ao Senhor Jesus Cristo Parabéns, 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 parabéns E pegue ao Senhor Jesus Cristo E que guarde para sempre amém Lá no alto do Calvário Lá no alto do Calvário Numa cruz ensanguentada Dava aquelas mãos feridas Que por mim foram pregadas Cada gota de seu sangue Que do meu Jesus perdeu Madeira abaixo corria Lavando os pecados meus Lá no alto do Calvário 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 Mãos que até por cima da água Preso nelas Pedro andou Agora estavam pregadas pra salvar o pecador Com estas mãos poderosas fez muitos mundos falarem Tocou nos olhos de um cego e fez o cego enxergar Dentro da casa de Jairo, grande milagre operou Tocou na menina morta e a menina levantou Estas mãos são as de Cristo que foram martirizadas Pelos soldados humanos no marrom de cruz pregada Estas mãos por ti sofreram para a vitória final Pelas férias de Cristo, hoje pode-se salvar Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos malfeitores O seu triste sofrimento começou assim Quando disse ao sacerdote, o Filho de Deus Então a luz no seu rosto começaram a cuspir Jesus Cristo foi levado ao tribunal E ali foi rejeitado pela multidão Puseram uma coroa de espinho em sua cabeça Sendo ele o rei dos judeus Foi levado à crucificação Jesus Cristo levou à cruz até o lugar chamado Golgotha E amendo o crucificado E amendo o crucificado Foi escrito a sua acusação Dizendo assim, este é Jesus, o rei dos judeus E ao seu lado, no calvário, crucificaram os ladrões O ladrão que estava ao lado, disse ao Senhor Lembra-se de mim, quando entrares no teu reino Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Jesus disse pra aquele ladrão Que realmente se arrependeu Naquele dia houve trevas Por espaços de algumas horas Naquele instante sentidos sede Deram vinagre ao Senhor Jesus disse Pai, em duas mãos entrego o meu Espírito E foi então, nesse momento Que meu Jesus respirou E o véu do templo de alta a baixo rasgou-se Quando tudo já estava consumado Aquele sangue Aquele sangue que inocente foi derramado Salvo a mim e salvo a ti também E nos purificas de todos os pecados Aquele sangue que namorou Salvo a mim e salvo a ti também Mãe querida, eu te agradeço nesse instante Através desta linda melodia Pelo carinho e o trabalho que foi tanto Pelo amor que tu desce ao teu filho Oh mamãezinha, eu não sei lhe explicar A alegria que sinto no coração Quem saber que se não fosse o teu amor Talvez agora eu não teria salvação Minha mãezinha, eu rogo a Deus todos momentos Que te livre das mãos do peitador Eu não posso te pagar com presente A não ser apresentar-te ao Senhor Oh mamãezinha, eu vou seguir minha carreira Eu sei que vou andar bem longe da Senhora Cantando hinos e pegando o Evangelho Mas em oração estamos juntos toda hora Aqui na igreja um banco vacio está te esperar Do que desviaste e esqueceu de Cristo e do seu poder Desviou da fé e da salvação Perdeu o Senhor Perdeu o temor e deu no coração Mas Jesus Cristo ainda não Te esqueceu A igreja sempre está orando pra você voltar Quantas bênção Quantas bênçãos tu recebeste Jesus te espera É bom virão querido É bom virão querido para o teu lugar Aqui na igreja Tu cantabas Tu cantavas lindas cheio de poder E com a alegria da Santa Ceia Tu participavas Tu participavas Mas orações estavas presente Nas longas Nas longas figilhas Tu és Ternamente Mas o inferno Tem que voltar Para o pecado Para o pecado Para o pecado A igreja sempre está orando Para o pecado Quanto as bênçãos Quantas bênçãos tu recebeste Jesus te espera Volte irmão querido Para o teu lugar A igreja sempre está orando A igreja sempre está orando Para o teu lugar No mundo eu pagava Sem alegria E sem ter paz no coração Moribundo Muitas vezes eu chorava Anunciado Sem haver consolação Os teus amigos Que no mundo Eu encontrei Me desprezaram Eu fiquei na solidão Então sozinho Pelo mundo eu andava Nas bebidas Muitas vezes Me agava Eu não sabia Em que estava a salvação Até que um dia Encontrei com Jesus Cristo E para ele Confessei as minhas dores Então Jesus Me confadeceu de mim E logo disse Eis aqui teu Salvador Naquela hora Sentia algo diferente A minha vida Tão depressa Transformou Agora eu Agora eu não sou mais um Anibundo Vivo tentando Porque sei que deste mundo Por vontade o meu Jesus Já me salvou Agora eu quero dizer Agora eu quero dizer ao mundo inteiro Que Jesus Cristo é o Salvador do mundo Que nos amou com seu amor verdadeiro Que no pecado E no pecado nos divertem um segundo Se você vive como eu vivia Oh amigo vem agora conhecer A salvação que por Deus foi dado a mim Se você também andar nesse caminho Esta mesma salvação tu podes ter A salvação Legenda Adriana Zanotto